O projeto Família Acolhedora evita que crianças em situação de risco permaneçam em abrigos, deixando-as sob a guarda de famílias temporárias. As famílias recebem treinamento e ajuda de custo, doando amor e carinho pelo tempo que for necessário. Espero que mais pessoas possam participar do programa, que tenham uma experiência maravilhosa e que possam mudar a vida de uma criança. Se emocione com as histórias. Descubra como se tornar uma família acolhedora. Legenda por Sônia Ruberti